Alguns alunos até meus, eles perguntam, ah, Randy, e se eu não fizer esse processo de avaliação correta? O que acontece? Não avaliar o crânio corretamente vai fazer com que você curra um grande risco de cronificar a disfunção do paciente. De não encontrar a causa verdadeira e passar a tratar apenas os sintomas. E quando você trata apenas sintomas, você gera um alívio momentâneo, mas você continua o estímulo neurofisiológico para os centros nervosos. E esses centros nervosos alimentam os núcleos lá no tronco encefálico que vai gerar uma referência. E esse jogo de aferência e referência de forma crônica transforma um processo de sensibilização central. E essa sensibilização central faz com que estímulos não dolorosos comecem a se tornar dolorosos, mesmo que momentaneamente você vá tratando aquele paciente. E quando você não tem esta clareza, você começa a tratar sintoma, o músculo que está tenso, o estalido. Com algum tipo de massagem, de estalido, você corre um risco de negligenciando esse crânio piorar a situação do seu paciente. E esse é algo inadmissível quando você se torna um experto em ATM. Quando você é um experto em ATM, você sabe que ATM é um problema que pode acontecer, a disfunção de ATM multifatorial. Que tem informações neurofisiológicas associadas. Que tem informações do crânio associada, mas também pode estar a relação ascendente do tronco, da cervical, afetando. E a partir desse momento, você precisa entender para poder avaliar e tratar o seu paciente mais rápido. Eliminando a dor dele de forma consistente. E aí, quando você não sabe fazer uma avaliação correta, eu até o lhe entendo. Eu não entendo porque eu também passei por vários problemas durante a minha vida profissional. Eu também tive vários pacientes que eu tentei tratar e não conseguia. Por quê? No início da minha carreira, eu tinha a base da faculdade. A base da faculdade onde a gente não tem acesso a aulas aulas que nos ensinem a construir e a buscar a causa verdadeira dos sintomas. São aulas que nos colocam apenas frente a frente com a dor e o local de sofrimento do paciente. Então, se você quer eliminar a dor do seu paciente de ATM, já no primeiro atendimento, precisa saber avaliar o crânio. Precisa entender as estruturas, as relações neurofisiológicas que eu estou falando. Precisa entender como essas relações podem sofrer de forma descendente ou ascendente. E isso não é todo mundo que ensina. E eu quero com clareza, com toda a paciência, dar base para vocês nessa live, nesse conteúdo, para que vocês comecem a crescer. A crescer do ponto de vista técnico-científico, a crescer do ponto de vista profissional e agregar valor no seu paciente. Eliminando cada vez mais as dores de forma rápida, sabendo a causa verdadeira. Porque se você não sabe avaliar o crânio, você não sabe nem qual a região que está afetando. Sabe nem se tem relação com trigêmeo, não sabe se tem relação com o hospital, não sabe se tem relação com a coluna cervical. E na faculdade, cada vez mais o sintoma fica lá como o principal, o estandarte, como autoridade, mas na verdade ele é apenas um grito de alerta de que o corpo está sofrendo. E você não pode errar no atendimento do seu paciente. São vidas, e vidas importam. Quando você entende que você é instrumento de Deus para cuidar das pessoas, que você é instrumento de Deus como profissional de saúde, para diminuir o sofrimento das pessoas, você precisa começar a lapidar o seu conhecimento. A lapidar o conhecimento para transbordar na vida dessas pessoas os seus conhecimentos e, acima de tudo, fazer com que todo o seu esforço de estudo faça com que ele viva sem dor. Faça com que ele tenha, de fato, uma saúde mental e corporal diante do equilíbrio do sistema estomato-alguinato. Então, ser profissional de saúde é entender hoje que você é um instrumento de Deus na vida das pessoas e vai fazer transbordar saúde, prosperidade de saúde na vida das pessoas. E dessa forma, é extremamente importante. É extremamente determinante que você construa essa perspectiva. Que você saiba levar para o seu paciente através do entendimento. E se a faculdade não te deu esse conhecimento, que você busque esse conhecimento da melhor forma possível para exercer a sua função. Para exercer o seu conhecimento da mais bela forma possível. Afinal, chega de estudar aquilo que não gera resultado. Chega de perder tempo. Até porque nem tempo a gente não tem para estudar aquilo que não gera resultado. Então, você tem que começar a emergir nesse mundo que gera resultado, que gera perspectiva.